Tem 25 processos, 4.8.500, 4.106, 2009-14. Petição interposta pela Brasil Biofios SA, em face do teor do ofício 151 de 2013, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, em frente ao preço de venda do contrato atrelado ao Té Brasil Biofios. Diretor-relator, doutor José de Rosa Júnior. A Brasil Biofios foi autorizado a estabelecer-se como produtor independente mediante a exploração da UTE Brasil Biofios, com 16 megawatts de potência instalada, que utiliza biomassa como combustível e se localiza no município de São João da Baliza, no estado de Roraima. Em 2010, a empresa sagrou-se vencedora do leilão 2 de 2010, realizada para a contratação de energia em sistemas isolados. Aliás, é o primeiro que nós fizemos e único até hoje, leilão de sistema isolado. Tendo sido apresentada a proposta para atendimento das necessidades de energia elétrica na localidade de Roraimópolis, a partir de geração dessa usina térmica, com início de suprimento em 2013. Em razão do pedido da empresa, do enquadramento da UTE, na subrogação dos benefícios do EURAT e da CCC, esse colegiado, nos termos da resolução 3.011 de 2011, decidiu autorizar tal enquadramento como montante a ser subrogado, de aproximadamente R$ 29 milhões. E estabelecer que o benefício dessa subrogação deveria ser repassado aos preços dos contratos de compra e venda de energia elétrica para atendimento dos serviços de distribuição celebrado pela Brasil Biofruz, no âmbito do leilão 2 de 2010, sob pena de revogação da resolução. De modo a implementar o repasse dos valores percebidos a título de subrogação para os contratos de vendas firmados em decorrência do leilão 2 de 2010, foi determinado, conforme disposto no voto condutor da decisão, que resultou na emissão da resolução autorizativa 3.011, que a SRG, em articulação com a SEM, tomasse as medidas necessárias para dar cumprimento ao repasse dos benefícios dessa subrogação, aos preços dos contratos de compra e venda de energia, para atendimento aos serviços de distribuição celebrados pela Brasil Biofruz, no âmbito do leilão 2 de 2010, incluindo a elaboração dos respectivos aditivos contratuais. Mediante o ofício 102 de 2013, a SRG informou à empresa a necessidade da informalização da opção pelo enquadramento da subrogação dos benefícios de AAT e da CCC, dado que é prerrogativo do empreendedor escolher entre não receber os valores provenientes da CCC e manter inalterado o preço de venda no contrato, celebrado com a Companhia Energética de Roraima, e ter parte de investimento realizado e ressarcido pela CCC e reduzir o preço de venda do contrato. Para subsidiar a decisão acima, a SRG, via ofício 151, apresentou ao empreendedor o cálculo da redução do preço de venda do contrato em caso de adesão ao mecanismo CCC. Diante do valor de redução apresentado pela SRG, a empresa, mediante carta, declarou que qualquer redução implica a inviabilidade financeira do projeto, dado que a proposta submetida ao leilão considerou o direito da subrogação. Em 1 de novembro, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de decisão que diz respeito ao pedido da empresa de enquadramento na subrogação da CCC e o reflexo disso no preço de venda do contrato, mas essa matéria não foi objeto de exame específico pela Procuradoria, que nesse caso deixa de se manifestar. Esse colegiado, quando dá análise do pedido de enquadramento da UTE Brasil Biofuels, na subrogação do benefício de RATL-CCC, enfrentou a discussão a respeito dos valores percebidos, atidos de subrogação, resultar em redução de preço de venda de contrato decorrente do leilão realizado antes da edição do Decreto 7.246, de 2010. Nessa discussão, prevaleceu o conceito de que não há direito adquirido a regime jurídico, ou seja, no momento da realização do leilão. O titular do empreendimento elegível para a subrogação não tem direito aos benefícios da CCC, mas mera expectativa, dado que a aquisição do direito depende de dois fatos, a implantação do empreendimento e a substituição ou deslocamento de térmica que utiliza derivado de petróleo. Por essa razão, a Resolução Autorizativa nº 3.011, em seu artigo 2º, estabeleceu que os benefícios de subrogação serão repassados ao preço do contrato de venda celebrado pela empresa, em decorrência do leilão. Importa ressaltar que a empresa interpôs pedido de reconsideração contra a referida Resolução Autorizativa, sendo que essa diretoria, nos termos do despacho 4.416, de 2011, onde decidiu não conhecer do pedido de reconsideração e manter na íntegra o ato recolhido. Em que pese estar superada no âmbito administrativo a discussão sobre repercussão dos benefícios da subrogação no preço de venda do contrato firmado com a SER, observe-se que a empresa, diante do valor de redução proposto pela SRG, questionou novamente a aplicação dessa redução, não sendo apresentados elementos relativos ao cálculo promovido pela área técnica. considerando que foi conferida oportunidade para o agente de geração manifestar-se a respeito do cálculo preliminar referente aos reflexos da subrogação no preço de venda do contrato, 2. A implementação do disposto do artigo 2º da Resolução nº 3.011 implica necessariamente a utilização de um valor a ser deduzido do preço de venda, e não foi delegado competência para a SRG aprovar esse valor de redução. Dado, daí verifique-se a necessidade da diretoria emitir despacho aprovando o valor de redução. De acordo com o cálculo realizado pela SRG, que considerou os dados da usina constante de habilitação técnica da EPE, o custo variável da usina, unitário da usina, é de R$ 96,20 por MWh, e, assim, a parcela de investimento seria de 52,8 MWh por MWh, visto que a soma dessas duas componentes forma o preço de venda submetida pelo agente de R$ 149,00 por MWh. Dado que 75% do valor de investimento podem ser cobertos pelo recurso da CCC, o preço de venda do contrato deveria ser composto pelo custo de geração, acrescido em 25% da parcela de investimento, o que resultaria no valor de R$ 109,40. Assim, a hipótese de a Brasil Biofuels exercer a opção, pelo enquadramento da submetidação dos benefícios de R$ 109,00 e CCC, o preço de venda do contrato firmado com a SER, em decorrência do leilão, deverá ser reduzido para R$ 109,40. Do exposto e com base nos autos do processo, voto por estabelecer que o preço de venda do contrato celebrado pela Brasil Fuels, em decorrência do leilão 2 de 2010, deverá ser reduzido para R$ 109,40. Na hipótese, deu o agente de geração exercer a opção de enquadramento da usina térmica, na submetidação dos benefícios de RAT e do CCC, nos termos da resolução alternativa de R$ 3.011. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamando que a diretoria decidiu por estabelecer que o preço de venda do contrato celebrado pela Brasil Biofuels, em decorrência do leilão 02 de 2010, deverá ser reduzido para R$ 109,40 por mWh, na hipótese de o agente de geração exercer a opção pelo enquadramento da térmica, na subrogação dos benefícios do RAT e do CCC, nos termos da resolução alternativa de R$ 3.011. do RAT e do CCC, nos termos da resolução alternativa de R$ 3.011.